O que queremos fazer para todos os indivíduos não acontecerá somente porque ele o quer, acontecerá porque ele adquire a capacidade necessária. Sem a capacidade, eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo aconteça, somente sonhos vazios acontecerão. Se a vida tiver que acontecer, nós temos que adquirir a capacidade necessária. E as nossas capacidades dependem fundamentalmente de o quão inteligentemente podemos funcionar em todas as situações de nossas vidas. E isso depende fundamentalmente de quão bem conectado o nosso cérebro está. Na antiguidade, neste país, nesta cultura, existiam sistemas elaborados sobre como treinar o cérebro, como conectar o cérebro o mais intensamente possível. Tem pessoas, há um caso muito bonito que aconteceu na década de 30. Você já ouviu pessoas entoando longos cânticos, talvez num templo ou em algum lugar? Você já ouviu pessoas fazendo um-se, cantando e cantando juntos durante horas a fio? Então, o canto era usado para conectar o cérebro de uma maneira muito intensa, porque os sons que você emprega têm um grande impacto sobre o que acontece no cérebro. Portanto, esses mantras foram estruturados, uma vez que uma certa matemática está envolvida nisso e uma certa poesia também está envolvida nisso ao mesmo tempo. Devido ao uso de um certo nível de sons estruturados, isso conectou tanto os seus cérebros que eles têm um senso fenomenal de memória que é quase humanamente impossível. Normalmente, nos tempos modernos, consideramos essas coisas humanamente impossíveis. Eles tinham esse tipo de memória por causa do uso desses sons de uma forma em particular. Isso aconteceu. Duas pessoas foram para Banaras, amigos. Estavam tomando banho no rio, conversando entre si e fazendo um acordo comercial. Portanto, foi acordado que um amigo ofereceu 50 mil rupias ao outro amigo para fazer negócios. Assim, ali mesmo, verbalmente, oralmente, eles fizeram um acordo. E assim foi feito. E depois de alguns anos, por que não havia papel escrito? Quando este homem quis o dinheiro de volta, o outro homem disse, você nunca me deu? Não aconteceu nada disso. Então, ele foi ao tribunal. Quando ele foi ao tribunal, não tinha provas. Ele disse, eu dei o dinheiro, mas não tinha provas. Daí, o juiz disse, você tem que conseguir alguma prova, senão não podemos fazer nada a respeito. Então, ele se lembrou de que quando estavam no rio, eles viram um sacerdote brahman que estava tomando banho perto deles. Portanto, ele somente tinha a esperança de que talvez ele tivesse ouvido o que eles falaram e eu posso levá-lo como testemunha. Então, ele foi procurar aquele homem em Banaras. Ele encontrou o homem e, para sua decepção, percebeu que o homem não sabia inglês. Essas pessoas estavam falando inglês e esse sacerdote não sabia inglês. Portanto, ele achou que não serviria. Então, o Brahman perguntou o porquê. Então, ele disse, veja, há quatro anos nós estávamos tomando banho e você também estava lá. Eu só estava esperançoso de poder tê-lo como testemunha. O Brahman disse, ok, eu consigo repetir o que quer que vocês tenham dito, o que quer que vocês dois tenham conversado, eu consigo repetir aquilo. Ele não sabia a língua inglesa, mas ele repetiu cada palavra do que eles disseram. Ele se lembrava de cada som que eles pronunciaram. Ele não sabia o significado, não conhecia a língua, mas conseguia repetir cada palavra do que eles disseram. e ele foi levado ao tribunal e ganharam o caso. Portanto, nossa memória e nossa habilidade de fazer coisas podem ser muito aprimoradas se apenas lidarmos bem com essa situação interior. E uma coisa simples a fazer, se todos vocês estiverem dispostos, podemos dar muitos mais passos em direção a isso, mas uma coisa simples para começar é aprender a simplesmente estar quieto. Se você sentar em algum lugar, apenas aprenda a sentar-se absolutamente quieto e imóvel, apenas sentar-se quieto, você verá sua habilidade de compreensão e sua habilidade de usar o cérebro será muito aprimorada. Portanto, quero que você entenda isso. Tudo o que você vê, ouve, cheira, degusta e toca é registrado. Seu problema de memória é apenas sua habilidade de poder trazê-la de volta quando você precisa dela. Não há problema de registro. Ela está registrando tudo. Mas você não é capaz de selecionar o que quer. Se você quer selecionar uma coisa, outra coisa vem. Portanto, isso é apenas uma questão de clareza, não de memória. Memória significa... Suponhamos que se dissermos que este telefone tem pouca memória, o que isso significa? Que ele tem capacidade limitada para registrar, certo? Se eu apertar o 2, se aparecer o 5, o que isso significa? Uma memória ruim ou um teclado ruim? Um teclado ruim. Portanto, esse é o caso de um teclado ruim. Não é uma questão de memória ruim. É muito importante que você pressione o 2, o 2, não o 5. É uma questão de teclado ruim. Sim, não tente consertar a memória. A memória está ótima. Tudo o que você vê é registrado. Você não é capaz de digitar o número certo. O problema todo é esse, não é? Portanto, isso não é uma questão de memória. É uma questão de clareza. Então, temos que trabalhar a clareza. O que é que nos dá a clareza mental? A primeira coisa é aprender a... Se a nossa clareza não é boa por si só, o mais simples é lidar com as coisas com uma certa precisão. Isso é Hatha Yoga. Onde seus pés devem estar aqui, não ali? Assim. Onde suas mãos devem estar assim? Assim não está correto. Desse jeito. Ao preparar tudo isso, a minha cabeça está virada para baixo. Ah, assim não. Assim. Precisão. Agora você senta. Quando você sentar, você observa isso. Ok? Como devem estar suas calças? Assim. O que quer que você tenha trazido consigo? O seu livro. Onde seu livro deve ficar? Onde sua caneta deve ficar? Isso precisa de um lugar? Simplesmente pratique isso. Com cada detalhe, simplesmente traga a precisão em sua atividade. Isso acontecerá em sua mente. Você verá que quando eu disser isso, irá para o número dois. Não irá para o número cinco. Agora ficou confuso. Então, lide com isso lentamente. Dois, três, um. Ok. Dois está aqui, três está lá, um está ali. Faça isso com cada aspecto de sua vida. Você vai dormir como deve ser. Em tudo. Você vai para seu quarto como deve ser. Traga essa meticulosidade do que você está fazendo com asana para a sua vida. Você verá lentamente que a mente se tornará muito, muito clara. Ela se tornará meticulosa com tudo. Essa simples prática que você deve fazer, a partir deste momento, quando você se levantar, quando sentar, quando andar e quando estiver saindo daqui, você deve olhar apenas desse jeito, como se você estivesse fazendo o quê? Atzendrasana. Dessa forma. Quantas colunas nisso? Não tente contar todas elas. A primeira fila, se você simplesmente olhar assim, ah, são cinco colunas. Basta registrar isso. Cinco colunas. Um vaso. Uma rocha para sentar. Uma rocha grande. Uma bacia. Mais três, mais quatro colunas. Uma porta. Qual é a altura? Parece ter quatro metros. Simplesmente faça isso. Contudo, quantos passos daqui até ali? Não conte um, dois, assim. Depois de dar três passos, ok, isso é. Adicione três, mais três, mais três, mais três. Após alguns dias, conte onze, ou quatro, ou cinco. Simplesmente assim, sem pensar. Você deve saber, aos poucos, que, ok, eu acho que andei doze passos. Isso é yoga. Esse resultado ocorrerá após um tempo por si só, mas agora estamos com pressa, então use a mente também para fazer isso, para trazer essa precisão. O que você está tentando trazer para seu corpo, traga também essa precisão para sua mente. Deixe a mente imitar o corpo. Você vai ver, a clareza virá naturalmente. A memória não é o problema. De qualquer forma, tudo é registrado. Vou lhe maltratar agora mesmo. Vou lhe maltratar seriamente? Tente esquecer isso. Você esquecerá? Por toda a sua vida, você se lembrará disso? Sim ou não? Então você tem uma ótima memória? Você só se lembra de palavras ruins? Se você exercitar sua mente dessa maneira, ela se tornará de tal forma que você poderá fazer com que ela faça o que você quiser. Você verá lentamente que a mente se tornará muito, muito clara. Quando sua mente é centrada, ela é um instrumento poderoso. Isso é algo que você faz dentro de si mesmo? De modo que você seja capaz de se mover por detrás da mente. Se soubermos quem está por detrás do espelho, então poderemos mudar tudo.